Olá, telespectadores, estamos no programa Derradeiro do ano de 2022. E a nossa expectativa é muito grande e muito preocupante, mas não é tema do programa. Nós vamos fazer um histórico do que foi e do que está sendo o programa Ecologia em Ação. Nós começamos com o programa em 2005, no mês de abril, na TV Esperança. Lá com a Cristina Bernal, era uma jornalista, uma diretora de marketing, que veio de São Paulo para Joinville. E ela nos conheceu e achou que daríamos para montar um bom programa sobre ecologia e agricultura. E a Cristina, então, foi a grande motivadora, encorajadora, incentivadora deste programa que não parou mais até hoje. E a geração do primeiro programa foi feita com o apoio do Kennedy Nunes. O Kennedy Nunes já tinha um traquejo de televisão, já tinha o programa dele. E o Kennedy teve a gentileza de fazer a parceria neste primeiro programa comigo, onde ele me batizou. Me batizou com a mosca televisiva. E aí, dali para frente, o programa foi aos trancos e aos barrancos, e aos solavancos. Ele foi caminhando até chegar em 2022, com mais de 1.200 programas divulgados, dos quais 400 no YouTube. Antes, nós não tínhamos o YouTube, e eles foram gravados em DVDs. Então, os objetivos do programa, desde o início, eles se destacaram na questão da educação ambiental. Vocês sabem que as escolas dão a educação ambiental, mas ela vindo de um profissional da área, como engenheiro agrônomo, eu sempre fui alternativo, eu sempre fui não aos agrotóxicos, com a produção natural. Eu achei, então, que o espaço seria ideal para fazer a educação ambiental. Aí, nós também montamos alguns programas com informação técnica sobre a questão ambiental, sobre a questão da agricultura, sobre alternativas. Nós valorizamos os ícones ambientais da cidade, da região e do Brasil. Nós prestamos muita atenção à política ambiental brasileira, comentávamos muito sobre ela. Falávamos sobre as ações do governo, nos três níveis, sobre a gestão ambiental, a jurisprudência. A jurisprudência, realmente, ela, depois de 1985, ela, através da lei 7347, ela teve um empuxo fortíssimo com o apoio e a conscientização dos promotores judiciais do meio ambiente. E um objetivo focal foi a qualidade de vida, mostrando para os telespectadores que é possível alcançar uma boa qualidade de vida nas cidades, desde que atendidas as respectivas normas, os respectivos conhecimentos, e o respectivo respeito para com a natureza e o ser humano. E o compromisso do programa também, ele se apoiou no contribuinte, atender o contribuinte com a verdade, dizer a verdade ao contribuinte, mesmo que seja muito catastrófica. Você sabe que com as mudanças do clima, nós fizemos alguns programas mostrando o que poderia ser o planeta com as mudanças climáticas. E o reflexo que isso seria em cima da cidadania, em cima do ser humano. A transferência do conhecimento, você tem, detém o conhecimento, mas você não deve, como voluntário, como apresentador de um programa como esse, público, omitir a informação. Então, você tem que transferir essa informação para os telespectadores, porque ele sempre quer ganhar alguma coisa. Ele ganha, então, essa informação, esse conhecimento. E sempre também prestando muita atenção e fiscalizando o poder público na questão ambiental. Alguns programas de denúncia foram feitos. O poder público, na parte do executivo municipal, estadual e federal, atendeu algumas sugestões nossas. E também a parceria do programa com as ONGs, entidades ambientalistas, não só de Jair, mas também do Estado e do Brasil. Uma grande parceira foi a Associação Brasileira de Prevenção à Poluição do Ar, com o nosso jornalista do Estadão, Randolfo Marques Lubato, que foi um grande parceiro na parte ambientalista do programa. E a nossa responsabilidade, responsabilidade com o cidadão, em fazer um programa ético, moral, e correto, verdadeiro. E a temática do programa, então, eu vou passar para vocês, os principais temas que nós abordamos nesses anos todos. São 17 anos, quase 18. no qual nós tivemos a felicidade de apresentar interessantes focos e facetas da questão ambiental. Então, um dos principais programas que foram sempre abordados tratou da questão da água. a água de um modo geral, a proteção dos mananciais. Vocês sabem que Joinville oferece à população de 600 ou 700 mil habitantes uma água de excelente qualidade. Uma das vertentes do Piraí quase que não precisa de tratamento químico. É uma água muito boa, é uma água que não é poluída. ou a bacia de captação não serve de balneário. Ela não tem na bacia moradores. Então, uma água muito boa, gostosa, doce e que vem para a região sul de Joinville. E o outro manancial, que é o manancial do Quiririco, o Batão, ele tem seus problemas. Abordamos a questão do desmatamento, a questão da urbanização da bacia do Quiriri, que foi um equívoco muito grande do Orival Lopes Pereira, um vereador de Piraberaba, que queria transformar Piraberaba em um município, e daí estragou com a bacia de captação de água do Quiriri. Lamento isso, que esse vereador não tenha tido uma ótica, uma ética, e se informado melhor antes de propor uma lei dessas. Foi um desastre e continua sendo e vai ser pior. Vai ser muito caro para os joinvilenses pagar a conta desta água, que não tem como a fiscalização de um paradeiro nas invasões. Nós fizemos um planejamento e gestão da água, mostramos o que devia ser, e focamos diversas vezes quais são as captações futuras. Nós mostrávamos a ETA do Piraí e a ETA do Cubatão. E com o crescimento da população, a destruição do perímetro rural, da área rural, da sagrada área do plantio em urbana, e com a grande atração que Joinvilha está fazendo em relação a uma cidade de qualidade, milhares de pessoas chegam a Joinvilha todos os anos. E aí o consumo da água aumenta. E o nosso poder aquisitivo, a renda per capita de Joinvilha é altíssima, uma das maiores do Estado, ela enseja assim aos seus beneficiados com os altos salários da classe média, um consumo extraordinário da água. Além disso, nós temos a questão da água usada na agricultura, principalmente no arroz, no arroz irrigado, a água entra pura, limpa, saudável e sai das quadras de arroz tóxica com muito produto químico como herbicidas, adubos químicos e inseticidas. Então isso vai repercutir eventualmente no futuro manancial que estará recebendo esse tipo de água dos arrozais irrigados de Joinvilha, principalmente na região da Vila Nova. E o tratamento, nós falávamos sobre o tratamento da água, a qualidade da água, as análises e sempre questionamos as análises apresentadas para a comunidade. Realmente, relatórios recentes, relatórios confiáveis, dão conta de que um penta por cento dos municípios brasileiros oferecem água tratada contaminada com pesticidas. É uma realidade que agora está sendo mostrada. então o manancial do futuro também foi comentado que seria ali na região da General Motors, na BR-101, no Piraí, mas isso é ainda muito questionável. E os alertas e emergências, no caso de acidentes nas estradas que vão a Curitiba e nós atingindo lá os manancials de Garuva e também a estrada da Dona Francisca com o problema das cargas tóxicas. Então, um dos afluentes do Quiriri, antes da captação da ETA do Cubatão, ele recebe a água dessa região que se houver um acidente, realmente a população correu grande risco sanitário. as APPs então são as áreas de proteção ambiental e preservação permanente e nós fizemos a identificação durante alguns programas, mostramos os impactos que essas áreas estavam sofrendo, a legislação que não era cumprida, nós temos dentro da bacia de captação da ETA Cubatão lá no alto Cubatão, um gigantesco reforestamento exótico, espécies exóticas que recebe em determinado momento do seu cultivo a aplicação de herbicida. Então, esse herbicida acaba entrando no rio Cubatão, lá naquelas alturas e acaba chegando dependendo da intensidade das chuvas, ele acaba chegando na ETA do Cubatão. Nós falávamos também em alguns programas da pressão e das agressões que as duas bacias recebem, mais a do Cubatão, menos a do Piraí. E os benefícios sociais de se manter os cenários da bacia mais preservados possíveis. Então, não é a balneabilidade que é um benefício social. A balneabilidade no Quirita está sendo um programa muito forte e que o programa alertou diversas vezes. Falávamos em alguns programas sobre a Cota 40, a importância dela, o que é afinal a Cota 40. isso é um mistério para muita gente que chega em Joinville porque não conhece uma legislação desse tipo no Brasil inteiro. A Cota 40 é um privilégio da cidade de Joinville, muito cobiçado aquelas áreas acima da Cota 40 que pertencem à iniciativa privada. Nem todos os imóveis acima da Cota 40 são públicos. Tem proprietário e esses proprietários querem fazer uso dessas áreas. Compraram essas áreas a preço de banana porque são APPs, são áreas acima da Cota 40 que não tem valor. Então, compraram por micharia. Mas, essa pressão existe e continuará existindo. nós pugnamos então pela qualidade de vida com a existência dessas florestas acima dessa Cota e o custo da distribuição da água caso essa Cota suba. Quanto mais alta a Cota mais cara será a água porque o bombeamento da água para residências e empresas acima da Cota 40 tem um custo. O bombeamento requer energia e a energia pode custar muito caro. Os manguezais foram sempre o grande tema o que é o ecossistema nós abordamos a importância ecológica e social a preservação importante a preservação do manguezal os impactos que sofreu a partir da década de 50 mais de 70 mais ainda na década de 90 do século passado o ataque das pragas dos lepidópteros em 2015 a recomposição desses mangues depois do impacto da praga a desambiância legal das autoridades aí nós escrevemos um livro Mangues da Bobitonga que poderá ser adquirido e solicitado através do programa e o urbanismo em área imprópria então nós fizemos um grande investimento com o dinheiro público para transformar as áreas de preservação permanente em áreas impróprias de moradia foi uma gigantesca sacanagem contra a sociedade o rio Matias sempre foi um objetivo também de documentários de críticas inclusive assim como o rio Cachoeira no rio Cachoeira nós tivemos a repetida revitalização desse rio foi um esforço muito grande da sociedade impedimos que as prefeitas que o executivo promovesse a capina das áreas de preservação permanente das matas ciliares então essa capina ela tirava o corredor de fauna tirava o sombreamento do rio contra o calor do verão e dava proteção ao desenvolvimento da ictiofauna arboricultura nós apresentamos diversos programas sobre praças sobre parques jardins os tratos culturais equivocados como o anelamento se perderam milhares de árvores em Joinville por insistência por burrice dos prestadores de serviço as podas equivocadas a supressão criminosa das árvores vivas pra beneficiar alguns empreendedores lojistas e por aí a fora nós fizemos programas a favor da CAGE Companhia Águas de Joinville antes Kazan onde mostrávamos a importância da ETA do Cubatão da ETA do Rio Piraí e das estações de tratamento de esgoto então fizemos programas com a ETA da Jari Batuva e aquela primeira e pequena ETA aqui na região sul área de lazer foi sempre muito levantada a questão mirante do Boa Vista tiveram alguns programas parque ecológico do Morro do Rio Alfinder Parque Caieiras Praia da Vigurelli Engepaz Ambiental fizemos programas gratuitos voluntários valorizando o trabalho da Engepaz Ambiental como limpeza urbana serviços ambientais prestados pela empresa administração do aterro sanitário doméstico municipal a coleta seletiva coleta de lixo manutenção da drenagem urbana foram programas ofertados para ambiental sem qualquer remuneração sem qualquer cobrança de prestação de serviço especializado que é o televisivo chuvas enchentes esses anos todos nós tivemos dramáticas enchentes em Joinville precipitações anormais as causas que geravam essas precipitações causas prováveis e tipo de enchentes que ocorrem em Joinville enchentes de maré enchentes de chuva enchentes duplas de maré com chuva então mostramos as áreas as plumas dessas três tipos de enchentes em programa alertando os compradores de lotes e de apartamentos dos dramas de uma compra equivocada de um terreno de uma casa de um apartamento e a legislação equivocada que sempre prevaleceu em Joinville os deslizamentos sempre ocorreram tivemos catastróficos deslizamentos nas encostas a legislação sempre foi burlada o poder executivo não executava e não fazia a fiscalização e essa falta de fiscalização e o controle do licençamento ambiental trouxe grandes prejuízos e ainda trará para a comunidade de Joinville porque a burla legal foi foi praticada e quem paga essa conta dessa corrupção toda isso nós mostramos em alguns tópicos dessa programação drenagem o que é drenagem a legislação oportunista ou seja aquela legislação que é contra o contribuinte mas é a favor de empreendimentos em áreas impróprias em áreas proibidas endireitando o pepino e enganando o povo e quem paga a conta o poder público não paga essa conta isso nós assistimos numa chuva de mais de 100 milímetros numa hora nós já assistimos esses prejuízos ocorrendo na cidade nas áreas da pluma das enchentes a desvalorização imobiliária dessa legislação corrupta que ocorreu então você tem uma casa você tem um apartamento numa área que nunca deu enchente de repente começa a ocorrer esses fatos essas catástrofes em função da usurpação legal do legislativo sair das quatro linhas para beneficiar alguns poucos e um grande prejuízo para uma grande faixa populacional vítima dessas trapaças a redução da qualidade de vida causada pela falta de drenagem e os projetos encrimidos e criminosos como o do caso do Rio Matias a drenagem do Rio Matias a reciclagem foi sempre o objetivo do programa as cinco cooperativas de recicladores foram motivo de alguns programas entrevistamos os catadores fizemos alguns programas sobre a dramática situação dos catadores de rua que eram explorados por empresas que fabricavam os carrinhos e cediam os carrinhos em troca da reciclagem e assim foi a reciclagem dos resíduos da construção civil foi o objetivo de muitos programas e o poder público executivo e legislativo não ofereceram um projeto decente para a recuperação dos reciclados até hoje sabemos as pressões de onde vieram mostramos para os espectadores o os causadores e os objetivos maldosos desse setor comercial e industrial da Brita nós falávamos sobre a horticultura da terceira idade horticultura sem agrotóxicos nós comentávamos sobre os biocombustíveis o Brasil sendo uma nação mundial de grande relevância na questão da produção de biocombustíveis como o caso do álcool do biodiesel biodiesel que foi abafado e os biofertilizantes os bioremediadores são assim foram temas inovadores mostrávamos nessa questão de biofertilizantes a importância de você não usar um adubo químico adubo químico se você jogou em cima de uma minhoca ela se torce toda se liquefaz e morre entenderam? adubo químico então é um impacto muito duro sobre o desenvolvimento das plantas e os adubos químicos são feitos para as sementes transgênicas as sementes geneticamente alteradas então elas pedem adubo químico senão elas não produzem e as espécies nativas elas não precisam de produtos químicos a horticultura orgânica certificação e certificado ela mostra o caminho da qualidade de vida e da qualidade dos alimentos os alimentos limpos como já falei foi o objetivo de inúmeros programas onde demos a oportunidade das pessoas de produzir o seu alimento sem agrotóxicos foi assim mostramos como se faz um túnel como se faz uma irrigação a moderna agricultura tecnificada os executivos abandonam os escritórios e vão para os seus projetos altamente tecnificados com com aquecimento com a estufa com a irrigação por gotejamento enfim todos os requisitos que existem hoje e assim eu desejo para todos em 2023 com liberdade de opinião família insegurança religião e patriotismo respeitados patrimônio protegido direito de ir e vir respeito a constituição e a paz social então esses são os meus desejos para a família brasileira a família comportada brasileira a família ética a família educada a família que preserva a moralidade então o programa é para esse grupo social esse grupo que dá retornos que nos encoraja sempre fomos muito encorajados nos comentários deixados no nosso na nossa web do programa ecologia em ação e assim desejamos umas boas entradas e que tudo dê certo esperamos que sim que Deus nos proteja um bom final de ano salve 2023 para todos tchau 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 tchau